É o Carnaval de Ofertas, só marcas Auto Shopping, vem pra cá aproveitar meu amigo, porque as máscaras e os preços estão caindo. Vou mostrar pra você, olha que carro sensacional, esse é o Uno Drive 1.0 2018, apenas 44 mil quilômetros rodados, por apenas R$ 42,900. Vem fazer bonito na avenida com seu carro alegórico novo, aqui, Carnaval de Ofertas, só marcas Auto Shopping.